Música Bem vindos a mais um chapéu do pré especial, Guerras Secretas Dessa vez falando sobre Guardiões da Galáxia, o primeiro volume Que são os Guardiões de Logan Nenhum O roteirista dessa história é o Brian Michael Bendis, o mesmo criador do universo Ultimate E o mesmo roteirista que está à frente dos Guardiões desde a época do selo Nova Marvel Lá para 2012, 2013 O Bendis ele pega os mesmos personagens que ele já vinha trabalhando O que me deu um certo ânimo de achar Poxa, dessa vez a gente vai ver uma continuidade do universo meio meia do que estava ocorrendo até então Mas não, não é assim que acontece Eu tenho que me acostumar com isso Que aqueles universos pré-Guerras Secretas Basicamente não existem mais O que temos aqui é uma releitura daqueles Guardiões Desde o início Desde a primeira página Já nos é falado Essa aqui é a cabeça do Celestial Já nos é falado que quem comanda todo esse universo é o Doutor Destino Tanto que o Celestial, onde esses personagens vivem Esses personagens alienígenas vivem Eles são... A cabeça foi arrancada pelo próprio destino Que já é um personagem Que durante toda a revista vai estar Vai estar permeando a história Embora não vai aparecer em nenhuma Nenhuma das edições O foco Digamos que é um quebra-pau Que vai mudando Entre vários personagens Vários alvos Mas temos os Guardiões e outros personagens Como essa Que seria a tropa... Uma Versão da tropa nova Que no caso A gente tem só um nova O Veno, o Homem de Ferro A Serpente da Lua E o Adam Warlock Mais pra frente quem aparece Também é a Ângela Como já está aqui desde a capa Ela é uma Thor No caso Então são várias Ele vai trabalhar com várias Várias polícias Os Guardiões da Galáxia No caso Eles são mocinhos Mas são justiceiros Que estão sendo perseguidos Também pela Por essa tropa nova E vamos... O roteiro vai ficar brincando Com esses personagens E com essas Essas disputas Além de um outro De um outro vilão Que é criado Nessa mesma edição Que é o... Chama o Iotachi Que é um cara Super mega poderoso Que aparece E quer dominar o crime Em lugar nenhum Além de todo esse quebra-pau De pano de fundo A gente tem uma coisa Bem interessante Que vai... Vai se destacar Do que das outras edições Que eu falei até agora Da Era do Apocalipse E do... Da Dinastia M Que até... Tentaram trazer alguma coisa Além do... De heróis e vilões Se batendo De universos paralelos Mas eles... Falharam miseravelmente Em cada vídeo Eu falo como Eles não souberam trabalhar Os autores não souberam trabalhar No fim Nem os personagens Nem o tema proposto Mas aqui ele vai discutir Ele vai trazer Na figura da Ângela Que... Como eu disse É uma... É uma Thor Uma... Quase que uma arauta Do doutor destino Ele vai discutir um pouco Sobre fanatismo religioso Que os perigos desse fanatismo religioso E é bem... Eu achei... Bem pertinente Bem interessante A forma que... Que o... O Benz coloca a discussão Principalmente entre a Gamora E a... E a Ângela Além disso Pra... Como se já não tivesse Bastante coisa Também é... Nessa edição A gente descobre Alguns elementos Da realidade Meia ou meia Algum resquício Da realidade Meia ou meia Tentando penetrar Nesse universo do... Nesse novo universo Do destino Do Battleworld E tal É... Acho que é melhor Não falar mais nada Mas... Eu acho essa... Pra quem quer... Quem gosta dos Guardiões da Galáxia Quem quer... Entender um pouco Sobre... Sobre a Guerra Secreta Eu acho essa edição interessante Tirando... Além do roteiro Como vocês podem ver Os desenhos Eles também são... Bem interessantes Espero que não esteja... Não esteja fazendo reflexo E quem poderia ser Esse desenhista Se não... O Mike Deodato Eu sei que é meio chovendo molhado Ficar falando Como o Mike Deodato Sabe desenhar Mas enfim... Ele... Ele é o desenhista Dessa... Dessa minissérie Dos Guardiões da Galáxia E ele tem um domínio Muito grande Das cenas de batalha É muito legal Como ele consegue Como ele trabalha Com... Com os enquadramentos E a quebra dos enquadramentos Dando todo uma... Movimento Uma velocidade Os personagens Muito... Muito... Muito legal Muito... É... Emocionante Você... Realmente se prende A leitura Além disso Toda a edição Ela tem... Todo esse lugar nenhum Essa versão de lugar nenhum Embora Seja altamente tecnológico A cabeça do Celestial Alienígenas E outras... E outras coisas que ele toca Ela... Ela me remete A uma coisa mais decadente Uma decadência social bem grande Onde esses personagens Vivem quase numa Grande favela Que tá boiando no espaço E... Os tons Alaranjados Eles ajudam a criar Essa... Essa sensação De... Essa sensação De decadência Acho que é Bem legal Pra terminar O volume Pra completar o volume A Panini colocou essa Ediçãozinha assim Revistinha de Cinco páginas Circuit Wars T00 Vai contar Uma historinha Do Homem-Aranha Numa terra Paralela Que seria a terra 617 Ela é bem parecida Com a... A nossa terra Segundo a... O Marvel Database Essa terra já apareceu Em 2006 Numa história do Hulk Onde o Dr. Samson Ele... Ele tem... Ele consegue salvar A... Curar A Betty Ross Numa... Num período Do Peter David De 1900... Da década de 90 Onde ela estava presa Num... Num caixão de cristal Saiu aqui, né Pela editora Abril Acho que no... Se eu não me engano No Hulk 150 Mas... Eu não li essa história Não sei nem se foi publicada Aqui no Brasil Mas... Pela descrição do Marvel Database Num... Parece que não bate A gente tem esse... Um Homem-Aranha Que acabou de... Acabou de ganhar os poderes Ele tá, né Ele ainda é uma personalidade Do mundo da luta Aqui a fuga Justamente a fuga Do vilão Do assaltante Que vai... Acabar matando o Tio Ben E por causa Desses dois anjinhos Ele resolve Salvar o... O futuro E provável assassino Do Tio Ben E com isso Tem uma série De... De acontecimentos Uma série de personagens Que vão aparecer Dos mais bizarros Desde o... Desde um Tio Ben Que também é assaltante E onde... E um mundo Onde eles comem dinheiro E... E diamantes Até... Pessoas que querem se vingar Que o Tio Ben Ele assaltou O Tio de tal pessoa Mas aí o Tio que foi assaltado Dessa tal pessoa Graças ao Tio Ben Na verdade Que ele foi... Que o Tio de outro Foi salvo E o Tio do Tio do Tio E aí fica uma... Uma... Uma coisa completamente surreal É uma história Completamente surreal Com uma participação especial De um... De um personagem Que a gente nem tem Na verdade Uma... Ele aparecendo Mas tem só um balão Que é o homem Zack Snyder Que quer falar Só sobre o seu sofrimento Ele coitado É um personagem Muito sofrido O grande Homem Zack Snyder Bem É uma historinha Eu não sei Eu não sei nem comentar Na verdade Ela é surreal A ponto de não ser Tecnicamente ruim Mas também não é tão engraçado Como deveria ser Ela só é bizarra E são cinco páginas Não... Não atrapalha A... A revista Que na verdade Como eu disse Guardiões da Galáxia Como... Como eu disse Ela é A melhor O melhor Tá aí Até agora Que eu li Não que eu tenha lido muitos Mas é o melhor Tá aí Até agora Que chegou em minhas mãos Bem É... O vídeo é esse Espero que eu tenha gostado Críticas Sugestões É só colocar nos comentários Comente também O que você está achando Da Guerra Secretas O que você achou Dessa revista Do... Do Guardiões da Galáxia E... Curta o canal Assine o canal Passe no Tapioca Mecânico De vez em quando Todo dia a gente tem Novos artigos Serão publicados lá E vou ficando por aqui Vou aos quadrinhos E aí E aí E aí